Resumo, pai. Não, pergunta. O que você tem que perguntar? Deixa de frio, pai? Só perguntar. Estou perguntando. Não. Queremos ir com as ideias. Não, queremos ir com as ideias, não. Você quer... É frio, estou bom. Aí é posto malone, eu gosto. Você gosta de quem? Posto malone, está cantando. Posto malone. Se não, você estava dizendo como foi? Fala para ela, para o resumo. O Togo estava perguntando se... Não. Não, você está na vantagem. Fala logo. Você está na vantagem. Pode fazer uma pergunta para ela? O Togo perguntou. Se fosse para dar um selinho, você escolheria quem dos três? É na vantagem, né, pai? Isso é a opinião dela, porra. Mas se der nem, tem que estar em mim. Não, é um foco. E eu, e eu, e eu? Não, é dela que escolhe, porra. Escolha dois. Eu comi três, dois, tá? Eu comi, não é eu e ela. Não, não é eu e ela. Não, um só. Um. Ai, gente. Deixa ela escolher, porra. Deixa eu botar, pá. Fala aí, um beijo. Deixa ela escolher, deixa ela o pneu dela, porra. Deixa eu me perguntar, porra. Não. Faz quanto tempo. Qual foi a última vez que eu botei? Aí, só... Não tem nada a ver com o vídeo. Não, mas é porque ele falou beijo. Ah, mas o que tem a ver beijo com... É esse bruninho. Aí está falando de beijo. Assim, o beijo é o quê? Esse bruninho já perdeu errado na escola. Não, mas pode ser que você beija alguém e não pode. Fala aí, entendeu? Não, não. Não, não. Não, não. Só não deixe ela responder aí. Reino de situação. A menina assusta a menina, porra. Tá cebenda de coisa assim. É pra escolher um dos três. Aí eu tenho que dar um joinha no vídeo. É. Não, deve ser que se você quiser. Se você quiser, não vir, se não pode ser fora do vídeo. É melhor no vídeo. Eu já te falo com a cara de maldade, porra. Eu não olhei para o cara de uma dada, ou você me dá, ou você me dá. E o Bruno, está com o cara do que lá? Não, a cara dele é fuzilando. Pode ficar à vontade, escolhe, é só apenas um selinho, me dá. O Bruno, sabia que sua cabeça está ficando mais retangular? Sério, fiado. Como assim, mais... Mais para cima. É? Porra. Eu não estou sentindo que ela vai escolher, olha eu, Bruninho. Não devia ficar para cá. Vai. Muito bom. Bora, Bruninho. É frieza, fiado. A partir do hoje não aparece mais nesse canal, é oficial. Bora, Bruninho, bora, Bruninho. É. Ô, Cremozinho, vem cá. O que é o golpe? Vem cá, vem cá. O que é que esses dron, o momento? É, aqui, pai. A gente não rasejo com o cu. Bota o celular de uma avião que ele vira o dron, joga para cima. Vai, que lascada. Vai demonstrar o latadinho. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vem cá, Cremozinho. Ajuda nós aqui a gravar, Cremozinho. Tem que terminar o vídeo, velho. Vem cá, Bruno. Ajuda. Vem desse lado. Vem desse lado. Vem desse lado. Vem desse lado. Ô, pai. Ajuda nós aqui, pai. Não quero mais. Não quero mais. Ajuda aqui, Bruno. Ajuda. Vai, tem que terminar. Não vai ter fim. Não vai ter fim. É só para gravar, porra. É só para gravar. Tem que ter fim. Você falou que ele vai escolher? Eu escolhi. Vem cá, Cremozinho. É vídeo só, porra. Ô, Cremozinho, é só vídeo. Não tem nada a ver. É ficção. É ficção, é vídeo. Vai. Olha para mim, porra. Não. 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 Não se misture, Bruno. Olha para o quanto fica. Não. Tem que ter fim. Vai. Não. Não. Vai, depois eu te dou um. Mais tarde. Ô, porco. Tem que filmar. Tem que filmar. Tudo, tudo, tudo. Ó. É doido. É agora você me dá um ceninho, hein? Acho que eu me iria um empresário. Gostoso. Espera, mas tem duas opções. Ou você me dá um ceninho, ou eu te dou. Qual que você prefere? Olha a mesma coisa, não? É o AXI que me olhe. Terrematório. Tem opção? Você me dá. Eu te dou. Eu te dou. Eu acho melhor. Ela ali, tá? Não. Não, ele é mais... Sim. O som aí, tá? Eu só venho aqui. Deixa eu dizer. Vixe. É o novo esse hype. É o novo. JBL. Bombocs. A bombocs de vovô. A bombocs de vovô. A bombocs de vovô. Rapaz. Ó, Bruninho. Sai do seu tempo aí, né? É trocacito. A bombocs de vovô aí, ó. Aquela que rebobinava assim. Vim, vai. Vamos continuar a parada a situação. Vai. Tem duas opções. Eu escolhi. Antes que eu desista, viu? Rapaz. Se a pessoa chega um do outro, não tá pegando dois, não. Ela vai subir aqui, ó. Eu tô... Eu tô seguindo esse celular com ódio. Por quê, pai? Com ódio. Medonho. Ódio grande. Eu vou... Eu acordei asunhado hoje. É um vídeo só, pô. É só pra ter fim. É, pra ter fim. Demorou, filha da puta. Demorou o porno. Oi, Bruninho. Oi, Bruninho. Ele abriu a boca. Ele abriu... Ei, Bruninho. Ei, Bruninho. Como é que é ali, Bruninho? E é um cú dos galinhos. Ele já ia com uma maldade na menina. Ele já ia assim, ó. Foi um beijo técnico. Foi um beijo técnico sem o cú. Foi um beijo técnico. Ele abriu a boca. Ei, eu não confio mais em tu. Era um cheirinho. Ele abriu a boca. Ele abriu a boca. Ei, Bruninho. Ele pergunta se ela prefere quem, que ela vai preferir. Ele é covarde. Ó quem tá de volta. Os tanques de guerra, filho. A Premier Import, né? A concessionária onde eu comprei, a gente trocou os pneus, né? Colocou pneus novos. Pintou a roda também. Agora é o tanque de guerra, filho. Tô pensando em tirar o cromo daqui, mano. Deixar ele ou pretão ou vermelhão mesmo, mano. Não sei. Então, galera. A gente tá vindo aqui comprar alguns eletro... do... 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 Escolha aí, né? Essa Isa que trabalha com a gente na administração é nordestina, hein? Vamos ver o que tem pra lá comprar. Eu preciso comprar algumas geladeiras, mano. Pra eu ter alguns projetos, né? Dentre eles é... que... três inquilinos meus saíram da minha casa. Eu vou utilizar a minha casa pra receber influenciadores, né? Então não vai mais eu alugar. Então eu vou deixar a minha casa... deixar daquele jeito pra receber influenciadores. Então tem três casinhas lá. teoricamente eu preciso de três geladeiras, né? Então eu vou fazer um trabalho... agora de... deixar uma casa top lá, mano. Tô reformando minhas casas... e deixando o molde... pra receber galera, né? Então eu já vim comprar microondas. Na realidade eu ia comprar a geladeira, mano. Só que... tá meio caro, mano. Né? Geladeira boa. R$3,700. Só preciso comprar pra minha casa lá de Arojo... de Mogi e Arojá ali, né? Mas tá meio pesado, Félanço. Você que trabalha aí com venda de geladeira, mano. na chama... Obrigado.